Campo Grande, ó rapaz, olha ele aí meus amigos, ele já está em frente a casa de leis do Estado, a Assembleia Legislativa, e quando eu, ó, antes de entrarmos na sua pauta, meu querido Gerson Assoff, dá o look no terno do rapaz, ó, o azul na moda, camisa preta, é esse padrão que eu exijo aqui, é esse é o padrão, mas o povo não me respeita, o povo não acredita. Vamos lá, Gerson, o que foi discutido hoje aí pela manhã na Casa de Leis do Estado de Mato Grosso do Sul? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia para você também, Israel, para todos que estão nos acompanhando aí. Hoje a sessão começou reverberando um pouquinho o assunto que eu entrei ao vivo ontem. Ontem eu estive ao vivo na audiência pública lá na Câmara dos Deputados, onde as autoridades públicas estavam pedindo medidas para o Hospital do Câncer, que estava com atendimento paralisado, devido aí a um déficit de 800 mil reais. E essas medidas vieram, somando recursos do governo estadual e do governo municipal, bom, serão aí ofertados para o Hospital de Câncer aqui de Campo Grande, mais de 6 milhões de reais em recursos. Então, esse dinheiro aí está vindo para ajudar os atendimentos no Hospital do Câncer. Já voltaram, normalmente, todos os atendimentos, a paralisação, então, acabou. E seguindo nesse assunto, o deputado estadual aqui, Pedro Pedro Cianeto, fez aí a indicação para a criação de uma frente parlamentar dos deputados para acompanharem toda a situação dos hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul. Seguindo na sessão também, teve a indicação do deputado Renato Câmara para a criação de um projeto de lei que altera o programa Mais Social. O que essa alteração diz? Essa alteração quer que o programa Mais Social também inclua a possibilidade da compra de medicamentos para os beneficiários desse programa. Renato Câmara também fez a indicação da criação de duas frentes parlamentares que já existiram aqui na Casa de Leis. Uma da frente parlamentar do leite, para acompanhar a produção de leite aqui em Mato Grosso do Sul, e outra da avicultura também em Mato Grosso do Sul. E encerrando a minha participação com um projeto de lei, dessa vez de autoria da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, que é em comemoração ao Dia da Mulher. Essa lei aí prevê alterações para as mulheres que saem no sistema depois da maternidade.